Oh, Puts, você é tão fofa! Ah não, essa placa diz que não são permitidos cães aqui! Que bom que eu tive uma ideia! Vou pegar esse emprestado! Tudo bem, Puts, vamos! Oi, estou aqui para o meu voo! Ah, seu cachorro é tão fofinho! Siga em frente, tem um bom voo! Sim, ela vai a todos os lugares comigo! Puts, conseguimos! Só mantém esse segredinho entre nós! Você não viu as placas? Não são permitidos animais! Isso inclui insetos e aranhas! Não! Vamos, saia! Más notícias, eles não deixam entrar em aranhas! Oh não, Skittles, o que vamos fazer? Não me abandone, eu te amo! Não, eu nunca poderia fazer isso! Espera um segundo, acho que tive uma ideia! Suba no meu cabelo, Skittles! Perfeito! Fique quietinha e camuflada! Devo pegar esse voo! Hum, vamos ver aqui! Só estou verificando se você está escondendo algum animal! Não, está tudo bem! Skittles, fique quietinha! Mas aqui é tão alto, eu estou com medo! Skittles, você está me fazendo cócegas! Hey, movimentos legais! Eu posso acompanhar! Eu posso acompanhar! Uhul! Uma pausa para dançar! Skittles, volta aqui! Você pode entrar! Que swing! Uhul! Dançar é minha vida! Sr. Rizzalot, você é simplesmente lindo! Estou tão feliz por você conhecer novos amigos! Ah, uma cobra! Cobra! Desculpe, tem uma placa aqui! Não, Sr. Rizzalot! Não tenha medo, ele é amigável! Talvez eu possa te esconder embaixo do meu moletom! Certo, acho que isso vai funcionar! Você precisa ficar calminho! Para de escorregar! Acho que isso não vai funcionar! Viajar de avião sempre me deixa doente! Acabei de bolar um plano! Você pode se enrolar em volta do meu pescoço! E a Samanta deve fazer o resto! Aqui vamos nós! Quentinho e confortável para nós dois! Desculpe, estou resfriado! Bem, não me passe isso! Sir, você precisa ficar na manta! Bem, seu cartão de embarque parece estar em ordem! Deixe-me dar uma olhada em você! Tudo bem, pode viajar! Espero não pegar esse resfriado! Aqui está, senhor! Que legal! Eu adoro viajar! O Raph terá ótimos momentos em suas primeiras férias! Ai, ele é tão fofo que eu quase não aguento! Oh não! Eu vejo essas placas! Droga! O Raph tem que nos acompanhar! Ei, acho que ele ainda pode! Vamos, vem comigo! Tudo bem! Aqui está o meu plano! Ai, meu Deus! Sim! Estou tão feliz! Espere! Não, não, não! Isso é para o Raph! Você quer se casar com o Raph? Ah, para a viagem! Entendi! Vem cá, amiguinho! Nós temos que te colocar no avião! Aqui está! Fica escondidinho! Tudo bem! Vamos colocar esse plano em ação! Aqui estão nossos cartões de embarque! Tudo bem! Observem as placas à minha direita, por favor! Não! Psss! É hora de agirmos! Querida, você quer se casar comigo? Nossa! Um pedido de casamento bem em frente ao portão de embarque! Sim! Claro que sim! Que lindo! Eu amo pedidos de casamento! Simplesmente emocionante! Podem ir, pombinhos! E parabéns! Ai, muito obrigada! Esse cara foi tão corajoso em fazer o pedido em público! Aproveite seu voo! É hora de uma pausa para pentear o bigode! Excelente! Bem do jeitinho que eu gosto! Ai, meu Deus! Olha o bigode dele! É uma perfeição! Uou! Você tem o bigode mais bonito que eu já vi! Ah, sim! Ah, obrigado! Tudo bem se eu tirar uma foto? Senhor, você pode tirar uma foto nossa? Certo! Diga um x! Bigode todos para sempre! E aí? E aí? Tudo bem! Aqui está seu telefone! Siga em frente, colega de bigode! E tenha um ótimo voo! Legal! Eu nem mesmo tive que explicar... Ah, não! Opa! Ele vai ter uma surpresinha! O quê? Isso não é um bigode coisa nenhuma! Minhas sobrancelhas! Tudo bem! Está tudo em ordem! Nós vamos ter um ótimo voo! Não! Baratas não são permitidas! Ah, não! O que eu vou fazer? Será que tem alguma coisa que possa ajudar? Espere! Eu tenho! Eu tenho! Certo! Isso vai funcionar! Só preciso da minha caixa de chocolates! Me desculpem, chocolates! Meus animais de estimação são mais importantes! Vocês vão aí pra dentro! Essa será sua nova casa por enquanto! Mas não se preocupe! Já já eu tiro vocês daí! Essa música é minha praia! Oi! Você está pronta para embarcar? Eu amo esses chocolates! Você me daria umzinho! Ah, não! Desculpe! Por favor, só um! Não! Não abra! Pare! Meu bebê! Desculpe! Eles são só pra mim! Muito bem, então! Como quiser! As pessoas são tão mal educadas! Tudo bem! Aqui vou eu! Sua passagem, por favor, senhor! Obrigada! Vou só dar uma olhada! Ah, está demorando muito! Senhor, eu tenho que fazer o teste do cachorrinho! Ah, agora o scanner! Ah, desculpe! Eu estou morrendo de fome! Vou ficar com todos esses, se você não se importa! Eu estou com tanta fome! Esse cara é tão estranho! Ok, parece que a barra está limpa! Pode sair! Ai, você trouxe um cachorro! Eu amei o lacinho! Ela é minha melhor amiga! Como você esconderia seu animal de estimação para entrar em um avião? Deixe-nos saber nos comentários! E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Nem de se inscrever no nosso canal para mais diversão!